Olha esse acidente gravíssimo, rapaz! Um acidente envolvendo três veículos, quase que não acaba em tragédia. Foi na Avenida Maranhão, Zona Sul de Teresina. Olha como ficou o carro, é o outro aí, ó! O motorista de uma caminhonete em alta velocidade destruiu uma moto que estava estacionada em frente a uma oficina. Uma outra picape que estava no concerto também foi atingida. O motoqueiro que transportava galões de água, por pouco, não foi atingido em cheio. Eita acidente louco, rapaz! Olha, não morreu ninguém, mas o motor e o carro lá ficou só bagaço. Ficaram no asfalto. A frenagem foi tão forte que ficou desenhado no asfalto aqui uma marca bem extensa e grande. Este foi o trajeto que o motorista alega ter feito e aqui perdeu o controle do carro. Justamente nesse local, porque aqui tem uma via de acesso na Avenida Maranhão. E aqui estava o outro carro que foi arrastado, foi parar dentro da loja de material, além de atingir o outro veículo. Toda essa situação acabou se desenhando aqui na Avenida Maranhão. Três veículos envolvidos. E o que chama mais atenção é a pancada que ele ocasionou nos veículos, é que além de bater neste veículo aqui, uma moto ficou praticamente pregada na frente do outro carro. Aqui era uma moto que entregava gás. Olha como ficou a moto completamente retorcida. Inreconhecível a situação. Aquele senhor ali veio para testar um carro, não sei a velocidade que ele vinha. Ele vinha e pegou. Eu acho que um carro vinha para lá, não sei o que, a motocicleta tem ali frete, né? Tem a moto lá. E entrou, ele foi desviar. Em alta velocidade que ele vinha, como é que se testa um carro? Em alta velocidade de uma Avenida Dessa, está lá a marca de freio, bem aí, lá para cá. O cara invadiu aqui a preferencial e eu pisei no freio. O carro estava com problema de ABS, não consegui segurar o carro, perdi o controle. Atingiu a moto, estava parada a moto? A moto parada, atingiu a moto. E o outro carro também, né? O outro carro resolveu, né? É resolvendo. Pois é, eu deixei meu carro lá, né, para consertar. E ele pegou e saiu para testar, né? Ele disse que saiu para testar e nessa saída aconteceu esse problema aí. Quem fica no prejuízo aí, a gente vai ver, né? Porque no caso ele não estava em minha mão, estava na mão dele, né? Da empresa. É, da empresa dele, da oficina dele, no caso. Aí tu deixou o carro lá para ajeitar o quê, Domingos? Eu deixei para ajeitar lá um problema de bico lá, do funcionamento, que estava falhando. E aí ele me ligou que eu poderia pegar mais tarde, que ele já estava testando. Aí depois ele já me liga que disse que tinha acontecido isso aí. E aí ele me ligou. E aí ele me ligou. E aí ele me ligou.